Agora vamos ver se ela só trabalha à noite ou não. Agora vou-lhe tocar no ponto fraco. Está na altura. A quem? A jurista. Pois? Não. Não. Uma cadeira pequena. Não podes falar nomes malcriados. Já disse. Já percebeu o que é. Já disse que errei. Já fui à voz pedir perdão. Pedir desculpa porque faço trabalho para uma cultura, ainda assim, mas chamam os meus amigos todos pretos, porque é uma cena que nós usamos entre uns. Chamam-o branco. Brancaela, pula e isso não tem nada a ver. Se não chamam-lhe castanha. Se eles quiserem pegar preto é porque eles são todos, porque às vezes eu também lhe chamo-lhe negrinho, bonita. Ah, também chamam-lhe nomes, também me ofende. Está tudo bem. Na brincadeira. Eu também. Este homem, às vezes, na brincadeira, quando eu falo bem com ela e tudo, e ela não leva a morte. Se eles forem puxar, não se sinto pôr descente. Faço questão de passar numa cena da querida e mais votada e mais favorita de Portugal inteiro. que devem me fazer com as horas. Isso é leite. Isso é leite. Isso é leite. Isso é leite. Faz aquecer? Bom. Aquece no leite. Leite. E põe uma coisinha de... Cacau. Não é cacau. Não é cacau.